Porra, a única certeza que eu tenho, e que eu falo pra você de novo, você que fez esse schedule, a única certeza que eu tenho é que você nunca competiu na sua vida. Porque se você for um cara competidor, que já jogou CS ou qualquer outro jogo e fez esse schedule, você é um animal, tá ligado, velho? Porque não dá. Ó, tem aí, ó. Vocês estão preparados, velho? Mas temos a informação diretamente do Twitter Peacemaker aí, né? É, bem, nós tentamos arrumar tudo privadamente, né? Mas desde que a Blast não conseguiu trazer alguma coisa razoável, vamos tornar isso público. Nós terminamos a nossa melhor de três, e querem que a gente esteja pronto para jogar em 45 minutos. Enquanto a EG terminou a sua série bem antes, e teve mais tempo para descansar. Nós pedimos para ter um tempo estendido, pelo menos uma hora. Lembra que eu falei uma hora? É o papo que a gente falou antes, né? Eu lembro desse jogo. E eles, né, falaram que a EG queria seguir o schedule. É claro que eles queriam, porque eles estavam blá, 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 blá. Ah, agora eles estão dizendo que será a WC, a gente vai aparecer. Mano, eu vou falar, velho. Não é uma treta da EG, não é uma treta da Timan. Não é uma treta da... Alô, sindicato, velho. Cadê o sindicato? Porque, tipo assim, um campeonato, o mais covarde que um campeonato pode fazer é botar para o jogador resolver. O jogador não tem que resolver porra nenhuma, tá ligado? O campeonato, ele tem que chegar e falar, vai ser assim. E o sindicato tem que virar e falar, assim pode ou assim não pode. Se um campeonato virar e falar, olha, o tempo de uma partida para o outro vai ser cinco minutos, ele pode. Mas se o sindicato falar que ele não pode, ele não pode. Entendeu? É mais ou menos assim. Agora fica um negócio que parece que a EG é cozona, e a EG não é. Aí parece que a Blast é cozona. Aí a Blast pode ter a sua... Todo mundo tem só meia culpa, tá ligado, velho? Foi a exata coisa que a gente falou, que o Nobizeta ia querer acelerar esse jogo e o 0-0 não, e por aí vai, velho. Pô, o ano 2023, ano aí do balão chinês, velho. O pessoal não tá mais confundindo o que é balão chinês e o que é foguete. E o pessoal não conseguiu se reunir para decidir quanto tempo é o mínimo de pausa entre uma MD3 e outra, tá ligado, velho? Porra, como que um sindicato não consegue se juntar e falar, ó, galera, o mínimo razoável para você jogar uma MD3 e depois outra é tanto tempo. E acabou. Aí, Henrique, por que, Henrique? Eu acho que o Henrique tem que dar 10% do salário dele para o sindicato. E para mim. Não, porque sindicato, tem um sindicato. É que tem os dois lados, eu sou, tipo assim, eu gosto de, por exemplo, eu saí de uma MD3 e daqui um pouco jogar outra, porque eu tô quente, entendeu? Aí. Igual, teve o primeiro jogo, se eu não me engano, da RMR, que a gente jogou o primeiro jogo e foi jogar depois de 6 horas, eu acho, que a gente jogou, não lembro, 2 ou 3 da tarde, o jogo foi só às 9. É ruim ficar esperando também, né, você fica cansado. Mas tem os dois lados também, você joga duas MD3 no dia, então você acaba querendo dar uma respirada. Eu não sei o tempo ideal, né, vai de jogador para jogador, mas eu não sei também quem estaria errado nessa história, seria a Blast, seria a IG, seria, tipo, o tempo se tá suficiente. Eu sou meio suspeito para falar sobre isso. Porque aí se já vem, o sindicato já tinha que ter visto isso antes, né, e aí não tem o que falar nesse momento agora. Chegamos a um consenso que não dá para deixar para os jogadores resolverem, você percebeu que cada um quer uma coisa, tá ligado, velho? Não é? O Henrique vai falar, eu quero, o outro vai falar, eu não quero, aí o outro vai falar, não sei o quê. Se deixar para os jogadores resolver, acabou, velho, acabou, tem que... É que a MD3 da Tione foi meio que uns 2x1, né, tipo, mas eles, mano, eles estão vindo grande, pô, tem que pegar isso e usar como inspiração, sei lá, tipo, eles estavam 0-2, já tá 3-2, e agora, mano, é 45 minutos, então quem tá fodido é eles, tá ligado? Vamos para cima, tenta, tipo... É IG, né, que eles vão jogar? É, mas é que, ô, Jaca, são duas MD3 que eles já jogaram, velho. Não, hoje foi uma, né, o Tione é uma, o EG tá indo para a terceira, só que o EG é a questão de pausa aqui, eu acho que eu... Não, o EG tá indo para a terceira. O EG tá indo para a terceira, perdeu para o MIBR. A única coisa que eu não entendo mesmo é assim. Então o Tione já tem que ir querendo, pô. Para para pensar, a gente tem um ano inteiro, aí você tem um campeonato, que é um campeonato importante, Open Qualify, pode ser que não seja tanto, mas o Close de Qualify é pra caralho. E o RMR é muito importante. Aí os caras já sabem que isso vai acontecer antes do campeonato começar. Todos os times e jogadores olham o schedule e falam, porra, olha isso daqui que horror. Mas não vai ser o que votar lá, então eu quero que se foda. Eu acho que é isso, Gal, exatamente. Ou nem ver. Eu, eu, eu me sinto às vezes o único cara que olhou esse schedule desde o começo e ficou falando, porra, a única certeza que eu tenho, e que eu falo pra você de novo, você que fez esse schedule, a única certeza que eu tenho é que você nunca competiu na sua vida. Porque se você for um cara competidor, que já jogou CS ou qualquer outro jogo e fez esse schedule, você é um animal, tá ligado, velho? Porque não dá. Esse schedule, o cara botou um milhão de jogos ao mesmo tempo e três MD3 no mesmo dia. Ou seja, eu tenho certeza que esse cara nunca jogou profissionalmente ou competiu. E aí, por que que esse campeonato tem que ser em três dias se tá todo mundo jogando de casa? Não tem nada alugado, não tem uma lã, não tem um hotel, não tem nada. Por que que esse cara, por que que não fez uma semana de campeonato com calma? Calma, tem que fazer em três dias, mas aí todo mundo olha e pensa, não vai ser o meu time que vai se foder. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. Quer deixar assim? Deixa, velho. É que tem um rolê também, que tem Pro League também.